Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, 21 de maio, tem na pauta o Projeto de Lei nº 017 de 2018, de Autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 233.870,72. Projeto de Lei nº 018 de 2018, de Autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 8.000,00. Projeto de Lei nº 019 de 2018, de Autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 5.000,00. Projeto de Lei nº 020 de 2018, também de Autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 184.700,00. R$ 783,54. Projeto de Lei nº 021 de 2018, também de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente no valor de R$ 6.528. Projeto de Lei nº 022 de 2018, também de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.961 de 2014, que dispõe sobre incentivo financeiro denominado ONG Legal. As entidades da rede de atendimento sócio-assistencial no valor de R$ 500. Pedido de Informação nº 014 de 2018, de autoria do vereador Eduardo Sinchen, que solicita que seja encaminhado ao prefeito de Tapes se o município sabe da assistência da cobrança de tarifa de esgoto em 47 residências no Balneário Rebelo. Pedido de Providência nº 012 de 2018, também de autoria do vereador Eduardo Sinchen, que solicita que seja feita a suspensão da cobrança de tratamento de esgoto irregular e ilegal das 47 residências do Balneário Rebelo, evitando assim maiores danos aos contribuintes. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18h, no plenário Armando Gross, da Câmara Municipal. Participe e debate os assuntos do município. Participe e debate os assuntos do município.